Vamos ser sinceros, hoje o jogo só precisava do primeiro tempo, podia acabar o jogo no primeiro tempo, o intervalo voltava todo mundo pra casa, almoçava, porque o Goiás dominou o primeiro tempo, venceu o primeiro tempo por 2x0 e o placar do segundo tempo foi a banho-maria, ninguém queria jogo, é vídeo pós-jogo de Goiás 2, Goiânia 0, mais informações depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina, esse é o canal Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives aqui do canal do Sintonia Esmeraldina, no canal que é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Te lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, acontece a Live Verdão, com análise, informação e muita resenha pra você, Esmeraldino, ficar sempre muito bem informado. Começando mais esse vídeo pra falar da vitória do Goiás, a quinta vitória consecutiva, o quinto jogo sem tomar gols, né? O Goiás venceu o Goiânia por 2x0, clássico o gogó, né? O Goiás saiu vencedor e, como na introdução eu disse, só precisava do primeiro tempo, porque no segundo tempo o jogo, pouca coisa aconteceu, teve um lance polêmico pra cada lado, mas nada que mudasse aí a história do jogo. Trouxe aqui algumas informações, alguns dados do jogo e como vai ser o futuro do Goiás agora, restando apenas uma rodada para o final da primeira fase do campeonato goiano. Vamos falar aqui de Goiás 2, Goiânia 0, os gols foram marcados por Lucas Halter, seu primeiro gol com a camisa do Goiás. Vinícius aí voltando a marcar, depois de alguns jogos, já tem um gol que fez contra o craque, marcou hoje, comemorou muito esse gol. Vinícius que pra mim foi o melhor jogador em campo, jogou muito hoje. Vinícius que é um jogador que sempre entrega muito para o time, né? Às vezes não agrada muito a torcida, mas é um jogador que vem aí desempenhando um bom papel, né? Dentro da equipe do Goiás. Goiás que foi a campo aí com alguns retornos, né? Por exemplo, o Sander e o Apodi voltando aí para as laterais esquerda e direita, né? Que foi muito bom. Então, Goiás que foi escalado da seguinte maneira. Quais foram os jogadores que vieram a campo? Tadeu, Lucas Halter, Sid Meier, Zé Ricardo, Sander, Vinícius, Nicolas Alisson, Willian Oliveira, Cauã e Apodi, né? As novidades ficarem por conta do banco de reservas, né? Que teve o Marquinhos Gabriel, teve o Johnny Lucas, ambos os dois entraram no segundo tempo, né? Teve aí o Palácios no banco de reservas, que entrou para forçar o cartão amarelo. O time do Goiás aí com mais opções no banco de reservas. Teve o Felipe também que entrou no segundo tempo, né? Mas começou no banco. A exposição tática do Goiás era com Tadeu, Sid Meier, Lucas Halter, Apodi e Sander fazendo o sistema defensivo. Willian Oliveira, Zé Ricardo e Cauã fazendo o meio de campo. Alisson, Vinícius e Nicolas. O interessante desse jogo é ressaltar a mudança de sistema de jogo que o Goiás faz durante o jogo. Em alguns momentos do jogo, o volante, quem fazia o primeiro volante era o Zé Ricardo e o Willian Oliveira saiu um pouco como o segundo volante. Então eles faziam essa troca, né? Então achei interessante. O Goiás está tendo bastante amplitude, subindo as linhas com os laterais, dando bastante campo para o Goiás. Os zagueiros também e esse primeiro volante é quem pega essa bola e distribui, né? Então o Zé Ricardo hoje em alguns momentos fez essa função. O Willian Oliveira também. O Willian Oliveira que foi muito bem no primeiro tempo. Deu passos importantes, quase fez um gol. Se faltou um pouquinho de capricho. Ali bateu com a perna esquerda, ele que é destro, né? Bateu com a perna esquerda ali, colocado. Passou perigo ali para o gol do goleiro do Goiânia. O público pagante hoje foi de 5.807 pessoas. Público não pagante, 1.777 pessoas. E o público total de 7.584, né? Não preciso nem dizer, né? A torcida do Goiás me mostra aí porque é a maior do Centro-Oeste aí. A maior e melhor média de público do campeonato. A tabela do campeonato ficou da seguinte maneira. O Goiás segue líder do campeonato com 23 pontos agora. O Atlético em segundo com 22. O Goiânia ficou aí fora da faixa de classificação com a derrota, né? Porque o Goianese venceu o Anápolis em casa por 2x0. E aí pode até ser o possível adversário, né? Agora temos mais uma rodada no campeonato, né? O campeonato, a primeira fase se encerra na quarta-feira. Então a gente já pode virtualizar, né? E programar quem será o adversário do Goiás. O Goiás irá enfrentar o oitavo colocado. No momento vai o Goianese. Mas pode ser o Goiânia, pode ser o Iporá, pode ser o Anápolis. Vai depender muito aí do que for a próxima rodada. O próximo jogo do Goiás é contra o Morrinhos fora de casa. Às 7h30 da noite na quarta-feira. Morrinhos e Goiás. Eu já coloco virtualmente o confronto das quartas de final. Goiás e Goianésia. O campeonato do Goiás vai ficar um tempo parado, né? Ele vai ficar aí 11 dias parado. Vai voltar a ser disputado no dia 26, né? Do 26 de fevereiro. Não tem jogo no final de semana do Carnaval. Então aí a gente vai ficar aí 11 dias sem campeonato goiano. Mas o Goiás volta a jogar dia 22 contra o vencedor de União do Mato Grosso e Real Noroeste na Copa Verde. Então pra falar um pouco do que foi o jogo e opinião sobre o jogo. O Goiás vem aí em constante melhora, né? O Goiás tem que dar 5 jogos sem sofrer gols. 5 vitórias seguidas. Uma sequência muito boa. E dá um otimismo muito bacana. Então a gente consegue aí já enxergar um time titular, um time do Goiás, um time ideal. Os jogadores do Goiás vêm tendo um bom desempenho, uma boa performance. Acredito que hoje o horário do jogo prejudicou muito o que o Goiás ia apresentar. Porque o Goiás, enquanto o sol estava mais ameno ali, né? O jogo começou às 10 horas. O primeiro tempo do Goiás foi bastante ofensivo. Criou bastante jogadas. O Goiás poderia fazer um placar elástico já no primeiro tempo. Primeiro tempo do Goiás. O Goiás poderia ter feito um placar mais elástico. Um placar aí com a vantagem de 3, 4 gols no primeiro tempo com tranquilidade. Porque o Goiás foi soberano e dono do primeiro tempo incompleto. O Goiânia, ele foi trocar passes, salvo me engano, depois da pausa técnica ali por volta dos 32, 33 minutos. O Goiânia teve um respiro ali. Teve a maior posse de bola. Mas só foi isso. O Goiás, logo em seguida, já marcou o seu segundo gol com o Vinícius. Uma belíssima triangulação do Goiás pelo lado direito ali com o Zé Ricardo, o Cauã, o Nicolas, que faz um passe belíssimo para o Alisson, que cruza para a área. E o Vinícius domina ela e finaliza com tranquilidade. O Goiás que abriu o placar muito cedo, né? O Goiás abriu o placar com 3 minutos do primeiro tempo. Então, depois aí o Goiás só administrou no intervalo, né? No intervalo, né? Quando o juiz apitou, o Palácio curiosamente foi lá para cima do árbitro, falou algumas coisas e tomou o cartão amarelo. O Palácio, que está aí se recuperando de lesão, né? Não esperava ele no banco de reservas, mas imagino que ele só tenha ido para aí tomar esse cartão amarelo, que era o terceiro e ele fica suspenso para o próximo jogo. Aí vai ter esse tempo de recuperação aí para voltar a jogar somente nas quartas de final. O Palácio, que é um jogador muito importante para o time do Goiás. Tivemos as voltas ao Goiás aí de Marquinhos Gabriel, que estava lesionado desde o jogo contra o Atlético. O Johnny Lucas, que havia feito apenas um jogo, né? Contra o Iporá, voltou a jogar hoje também. Então, o Goiás teve um controle. O segundo tempo foi mais para administrar. A temperatura não ajuda. A gente sabe que a gente mora aqui em Goiás. O horário, algumas pessoas vão gostar. O jogo começa em uma temperatura mais amena, né? O Carlão comentou isso no Twitter hoje, né? O jogo começa com a temperatura mais amena e tem uma temperatura muito quente. Enquanto os jogos à tarde, começa com a temperatura maior, né? E depois o jogo vai ter uma temperatura mais amena e o jogo fica até melhor, né? Mas aí, eu acredito que esse horário seja só por conta da TBC, né? Que tem os direitos da televisão. Que o seu horário na TV aberta é o horário da parte da manhã. Acho que tirando isso, não teria outro motivo a não ser esse. Não tem nenhum motivo desportivo, motivo pensando no público, não tem. O único motivo do jogo acontecer às 10 horas da manhã é por conta do direito de televisão. O único motivo pelo jogo acontecer às 10 horas da manhã é para os direitos televisivos da TBC. O Goiás completou 5 vitórias seguidas, 5 jogos sem super gols. Hoje tivemos aí uma linda homenagem aí para o Tadeu, né? 200 jogos. Jogador que tem uma identidade muito boa com o Goiás. Alguns torcedores podem aí pegar no pé, ah, não é ídolo e tudo mais. O Goiás é carente de ídolos, né? Mas é um jogador muito importante nos últimos anos do Goiás. Jogador aí que com certeza contribuiu muito para o status que o Goiás tem hoje, né? Entre o goleiro que chegou no Goiás tendo um grande destaque em 2019 e em 2021, né? Mesmo assediado, tendo proposta para continuar jogando a Serie A, ele ficou no Goiás e trouxe o Goiás de volta para a primeira divisão. Ano passado fez um bom campeonato. O Tadeu, ele sempre é destaque, né? Um jogador muito benquisto pela torcida. Tanto no meio do futebol também, dentro do Goiás. Ele já tem planos aí de continuar e se aposentar no Goiás. Ele tem contrato até 2026. Então, merecido a homenagem. É um jogador muito importante. Jogador que tem identidade com o time e com a torcida. Isso também vale muito, viu? Então, sem mais delongas, acredito que o Goiás está evoluindo, em constante evolução. Eu vejo alguns comentários que o Goiás não está sendo bem treinado, essas coisas. O Goiás, ele tem tramas muito interessantes. A posse de bola é um time que visa pela posse de bola. O jogo passado pelo meio de campo ali. Os volantes são acionados a todo momento. Coisa que o Goiás, a gente não vê há muito tempo no Goiás, né? Eu acredito que você aí, se você forçar a sua memória, você não vai ver, né? O único jogador que fazia isso no Goiás nos últimos anos é o Diego, que está fora. Então, hoje, todos os nossos volantes têm essa valência de pegar a bola e conduzir ela e levar até o meio armador ou entregar a bola em uma melhor condição para um lateral ou até um atacante. Também vale ressaltar aí, o Nicolas chegou aí a cinco jogos sem fazer gols também. Mas é um jogador que vem contribuindo muito ali na última fase, no último terço ofensivo, né? Tem criado bastante lances, tem ajudado bastante na criação. Evoluiu muito durante o campeonato. Do ano passado para cá, o Nicolas evoluiu. Melhorou na questão da posse de bola, no domínio, que é uma coisa que a gente pega no pé dele. Mas é um jogador que está em constante evolução e o time também está em evolução. Acredito que o Goiás está no caminho certo. O Guto Ferreira está acertando a mão e cada dia mais a gente tem a proximidade, uma segurança maior no time do Goiás. O Goiás com certeza está montando um time competitivo. O Goiás vai começar aí nas próximas semanas a ter competições nacionais, né? Vai ter aí a Copa Verde, que inicia no dia 22 de fevereiro, e a Copa do Brasil, que se inicia no dia 1º de março, além das fases finais do campeonato do Goiano. Mas deixe aqui nos comentários o que você está achando do time do Goiás, o que você está achando do nosso técnico Guto Ferreira, o que você achou do jogo de hoje. E te convido para a Live Verdão, nessa segunda-feira, às 8 horas da noite. Te convido também a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Saudações, Vinaldinas. E fui! Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube.